O ator Antônio Fagundes é um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira Gente, ele é casado com uma mulher 31 anos mais jovem Que é atriz também Publicou uma foto da intimidade dele Está dando o que falar Muita gente elogiando a esposa do Fagundão E a gente vai trazer já já essas imagens Perguntando, claro, de 0 a 10 Que nota o Antônio Fagundes merece E comentando, gente, olha Ele tem mais de 70 anos Mas está bem o Fagundão Inclusive com essa foto ele andando no aeroporto Segundo informações antes da pandemia Apesar de barbudão, está com tudo em cima ainda o Antônio Fagundes Antes daquele recadinho rápido Não esqueça de se inscrever no canal Clicando no botão vermelho da inscrição Ative as notificações para estar sempre recebendo os nossos vídeos em tempo real E você me encontra no Instagram Arroba jornalista Fernando Borges Ele, gente, é casado com a também atriz Alexandra Martins Publicou uma foto na rede social para homenagear o aniversário da companheira E aí, claro, ela também recebeu muitos elogios Foi essa? Olha só como ela é bonita, hein? A esposa do Fagundão também é maravilhosa E a gente tem também uma foto deles juntos, né? Na rua, para a rede social E também num programa de televisão Muitas felicidades para o casal Até a próxima conexão Tchau, tchau! 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 Tchau!